A CIDADE NO BRASIL A ZUL 5089, muito bom dia, continuando a aproximação, aguarde autorização, ajuste de altímetro na 0, na 10 A guarda autorização depois em medidores, 50892 Azul 5089, autorizado pouso pista 360, 060 graus, no 2 de nós. Livre pouso, Azul 5089. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Azul 5089, prosseguindo com o seu pouso na pista 360, de forma a fumaça aqui, próximo à lateral do aeródromo. A fumaça agora se dirigindo para próximo da pista, atento aqui. Ela está acompanhando aqui, a fumaça está indicando o tempo que me forneceu. Aqui para mim está 35 com 17. Nós estamos acompanhando. Perfeito. 089 da Azul. Se possível, programa-se para liberar a pista via Bravo, ok? Via Bravo, se possível. A nossa previsão é liberal, Bravo. Graças pela informação. Obrigada. 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 Azul 4299, estabilizada RNP, da 36975. Azul 4299. Muito bom dia. Número 2, número 1 na aeronave 209 da companhia próxima. Eu estou com a cabeceira. Continue na aproximação, aguardando instruções. Ajuste ou no 012? Aguardando, então. Ajuste ou no 012? Azul 4299. 012? Sistema. 012? 012? Sou solozano 7? Liberando a direita, Bravo. Mike, Box 15? 1 na 5? Mantenha uma escuta até o corte. Bom dia. Bravo, Mike, no box 1,5, azul 4299, azul 4299, autorizado pouso pista 36, 090 graus, 1,5, 9, ajuste de altímetro 1,0,1,2. Pio de pouso 36, ajuste 1,0,1,2, azul 4299. Pio de pouso 36, 090 graus.